Um automóvel Corsa foi totalmente destruído no incêndio no fim da noite desta segunda-feira, no interior do município de Estrela. O corpo de bombeiros foi chamado por volta das 11h30 da noite, deslocando-se até a estrada geral de linha Geraldo. O motorista, que conduzia o veículo quando começou o incêndio, na parte frontal, possivelmente uma pane na parte elétrica, de acordo com o motorista. A guarnição fez o controle do fogo e o rescaldo. Não houve feridos no local do incêndio também.